com uma variedade de materiais, areias, tecidos, café e a cada ano com uma temática diferente. Esse ano é o ano Ináciano e pelo segundo ano consecutivo não terá a procissão com o povo por causa da pandemia da Covid-19, só terá a procissão interna aqui na Igreja Cristo Rei. Vale a pena a visita, né? Muito bonito. E por hoje é só, o Jornal Jangadeiro fica por aqui, mas amanhã tem mais e não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Pode rever essas matérias, esse Jornal de hoje também no YouTube e no Facebook, tá certo? Amanhã a gente se encontra, tá? Não esquece. Até lá.